Por que que não pode ser comigo? Então eu preciso correr esse risco, preciso fazer. Mas sempre tem muito medo envolvido. Só que, sabe aquele negócio do se der medo, vai com medo mesmo? Então é, vai com medo mesmo, vai com síndrome da impostora. Porque isso acontece até hoje, gente, acontece demais, demais. O tempo todo. Eu me sinto uma impostora aqui, eu falo sempre aqui, o pessoal ri. Porque eu não tenho nada a ver com esse microfone. Quando vem os jornalistas aqui, eu brinco e falo, meu Deus, os jornalistas vão olhar e falam, que impostora, o que que ela tá fazendo aí? E não, né? Então, menina, a gente vai com medo mesmo. O negócio é esse. Exatamente, exatamente. E naquela época eu fui com medo mesmo, muito medo. Mas eu, o que que eu fiz? Não gastei o dinheiro que eles pagaram, né? Falei, se der errado, eu tinha um plano B, devolve o dinheiro. Tipo, na pior, devolve o dinheiro. Mas olha só, Vivi, eu me surpreendi. Porque eu não tinha, eu tinha mergulhado no universo da experiência do cliente para criar a área na empresa onde eu trabalhava. Eu não tinha mergulhado para saber como eram as outras empresas. Claro, outros negócios, outros segmentos. E o quanto estava de maturidade ou não. Porque quando eu comecei a explicar, eu tinha preparado sete horas de conteúdo. Conteúdo, e eu pensei assim, era uma turma muito diversa, então eu pensei, se eles não aprenderem comigo, pelo menos eles aprendem entre eles. Então eu pensei em muitos momentos. E eu uso muito técnicas de andragogia, né? Então, como eu posso levar em consideração toda a tua bagagem, como eles podem opinar. Então eu puxava o tempo todo, o tempo todo. E também muito embasado em William Glasser, que a gente aprende muito mais quando ensina. Então eu pedia para eles, como você aplicaria isso na tua empresa e tal? E essas costuras foram trazendo que no final eles estavam muito felizes. Olha! E eu não tinha contado ainda. Mas aí eu pensei assim, bom, se eu for falar da experiência do cliente, deixa eu proporcionar uma experiência. E aí eu fui, stalkei as redes sociais de todos esses 14, e consegui, tipo, mãe, ou namorado, ou marido, ou esposa, para... Eu dizia assim, olha, teu marido está passando aqui por uma mentoria super especial, seria muito legal ele receber um videozinho teu de 30 segundos, parabenizando ele pelo protagonismo da vida dele. O que você acha? Daí a pessoa, ai, claro, que lindo e tal. E me mandaram. E eu criei um vídeo no final, então o fechamento da mentoria era com esse vídeo da pessoa. E daí ele se emocionava, ele chorou e tudo mais. Ele falava, gente, é a experiência na prática. Eu falei, bom, preciso contar um negócio aqui para vocês agora, para ser muito honesta. Essa foi a primeira turma. E eles se surpreenderam, porque eles falaram, pô, eu não conhecia isso, não conhecia um monte de conteúdos que eles não conheciam. E eu falei, cara... E eu não imaginava. E aí eu comecei a analisar por que eu tinha trago essa miscelânea diferente, e até hoje é diferente de alguns outros cursos que a gente vê de experiência do cliente, porque eu trabalhei como diretora de conteúdo. Então eu trouxe o que houve de diretores financeiros, de RH, de marketing, de tecnologia. Não é todo mundo que teve essa mesma oportunidade. Eu falei, cara, que legal. E comecei a crescer, porque dali, aí começou a subir os negócios.